Mais uma vez, Ele é o Tito, do canal Ele é o Tito, quero agradecer a Deus pelo grande livramento por esta oportunidade, venho aqui no meu sertão, vocês podem ver aqui, aqui quero mostrar, compartilhar um pouquinho com vocês, porque isso aqui me levou a minha infância, eu estava aqui lembrando, conversando, vendo o que está acontecendo no nosso país, muitas pessoas criticando muitos caçadores, claro, para consumo próprio, não é crime, e aí eu quero trazer vocês aqui, esse caldeirão aqui, é da minha infância, onde eu fui criado, onde nossa avó corria atrás da gente, a gente brincando aqui, e aí a gente vinha tomar banho, minha avó jogava cabeça de frade aqui nesse caldeirão, e aí a gente brincava isso aqui tudo, rapaz, olha, você ia observar um urutau ali, na tua região pode chamar coruja, e aí está esse lugarzinho aqui, uma pedrinha, aqui atrás tem mais pedra, e eu me lembro que na minha infância aqui a gente caçava, para se alimentar, porque muito pobre, aí outro cadeirãozinho aqui, e aí a gente aqui caçava as preá, as rolinhas, as codornas, estava ali brincando agora com o anambu ali, só que o mato está muito verde, muito fechado, aí eu me lembro, que foi nessa matinha aqui que a gente vinha, pegava as preá, levava para casa, e todo mundo comia, chegava na roca das pedras, achava as preá, hoje não acha mais, por que não acha? Ah, porque os caçadores te matou tudo? Não, foi isso não, gente, ou isso não, por que toda pessoa que caça, ele respeita a lei da natureza, ou seja, a época de reprodução, quem acabou foi o desmatamento, foi o desmatamento, entendeu? Eu estou andando aqui para mostrar para vocês, eu sei que foi por uma boa causa, que o pessoal fez o desmatamento, mas acabou com... com o local, ó, não sei se dá para ouvir o cantinho da anambu ali, estava brincando com ela ali, e aí, acabou com as matas, aqui tem um pedacinho ainda preservado, ó, aqui no quintal, no fundo da casa da minha avó, onde eu fui criado, e aqui a gente caçava aqui, ó, muito pássaro, muito mesmo, muito, e desapareceu tudo, foi por causa de caçadores não, viu? Foi não, foi o desmatamento, está aqui, ó, isso aqui foi tudo desmatado, eu sei que plantou milho, mas a mata era grande, era extensa, ó, isso aqui tudo, ó, não sei se dá para você ver, ó, tudo aqui, era mata, era mata, desmatou, os animais migraram, fugiram, mas está aí, ó, vou passar um pouquinho do meu sertão, fique com Deus. Retomando o vídeo, e aí eu me lembro, rapaz, que eu fui criado, eu fui, eu ia para a escola, aí a minha avó pegava o café preto, porque não tinha condições de ter o leite, e aí a gente pegava o... a farinha, que por incrível que pareça era muito grossa, a gente pegava, botava dentro do café, escaldante, e bebia, comia, para se alimentar, para não morrer de fome. Então, essa é a minha origem, eu nasci no sertão, sou do interior, tenho orgulho, está no meu sangue, então, é... a minha avó, ó, dois casais de paturi ali, ó, Minha avó sempre, pessoal, tem uma verdadeira ali, eu vou tentar ver se eu consigo abatê-la. Se eu abater, eu trago para vocês aí. E aí, galera, é... aqui na minha região, é... não existe avuante, só existe juriti, pomba e rolinho, ó, e por isso não teve, não tem muitos abates, mas natureza, ó, me aproximar desse rio aqui, ó, devido... aqui tem muita água, e, com isso, as pombas não tem um local certo para elas ficarem. Olha pra aí, ó, maravilha de Deus. Olha pra aí, com essa água, ó, muita água. Aqui tem... aqui, graças a Deus, que tem bastante água, ó, tá aí, ó, água limpa, inclusive, vou baixar aqui, beber uma água, lembrar da minha época, vou deixar a carabina encostada aqui, vou me aproximar aqui da água, e vou beber uma água, porque eu tô com sede. E aqui a água a gente bebia assim, ó, chegava aqui, dessa forma, levando a água na boca. Ah, mas não tem micróbio? Falei, ó, a água aqui é uma água corrente, não é água parada, a água corrente não... não tem micróbio, aqui é água limpa, não sei de história de ninguém aqui da nossa região que bebeu essa água aqui que morreu, entendeu? Então tá aí, ó, natureza, graças a Deus, que tem aqui ainda uma boa parte da natureza conservada. Ó, uma mata grande. Bebi mais água. Muita água, graças a Deus, ó. Uma mata que, se a pessoa não conhecer, se perde. Eu tô aqui, mas eu não conheço. Tem um jovem aqui, ó, meu sobrinho tá aqui, me ajudando. Deixe seu like, se inscreva no canal, um abraço pra vocês aí, ó, trazendo um pouquinho do meu sertão, do meu interior. Não tem caça, abate não é pouco que tem. Mas, ó, ó a bela paisagem. Se tivesse um molinete, aqui eu jogava, riscava aqui pegar um chitucunaré, que tem muito chitucunaré aqui. Tem traíra. Da próxima vez eu vou trazer o molinete. Aí, ó, riozão, ó. Mata dentro. Fique com Deus, deixe seu like. Olá, pessoal. Estamos aqui dando passeiozinho na mata. Eu não sei se a gente encontra alguma coisa aqui. Vou um jureti aqui agora, galera. Na nossa frente. Tchau. 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 caça tem, mas é muito brabo, muito brabo, e acertou com disparo, já acertei a juriti daqui, igual a juriti da região de vocês aí, vocês chamam no pio, ela vem não, estou chamando ali de cedo, a caixa chega a descarregar, não vieram nenhuma, descer aqui a mapa, daqui dá para ouvir o canto da juriti, porém, se aproximar, nada, vou dar uma pausa aqui, se eu conseguir alguma coisa, eu mostro para vocês aí, o meu canal é Léo Tito, mais uma vez, finalizando aqui o vídeo das caçadas, mostrando aí a caça que foi abatida, infelizmente não deu para filmar, devido que eu estava em mira aberta, o suporte de filmagem estava empatando, então, fazer avisada, tá aí ó, temperado, o óleozinho, e vamos aqui, começar a fritar, que vamos degustar hoje o nosso almoço, o almoço da minha família, da minha esposa, da minha filhinha, será esse, essas caça aqui, foi batida, está sendo consumida, ó, maravilha, antes de mais nada, deixe seu like, se inscreva no canal, e vamos que vamos, tchau, 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 vamos aqui, mostra só, jogar aqui no óleo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, aí ó, maravilha, o almoço aqui hoje será, isso aqui, vai ser uma mistura, ó, aí ó, maravilha de Deus, então, deixa o like, se inscreva no canal, toque no sininho das notificações, para receber, todos os vídeos que eu assim postar, encerrando aí, ó, aí foi a caçada aí, ó, a mistura hoje, ó, a caçada aí, ó, ó, a mistura hoje, uma anzolinha, umas caçadinha, hoje vai ser o almoço da família,